Gente, hoje eu voltei aqui no Sr. Roberto Loschi para mostrar para vocês o resultado de uma poda que foi feita nessas videiras aqui por causa daquele problema de geada preta. Para quem não sabe o que é geada preta, nós falamos no vídeo que o Sr. Roberto Loschi fez uma poda para ter uma safra antecipada, isso lá no inverno, e aí quando começou a surgir a brotação, veio um frio e aquele vento intenso. E hoje nós voltamos aqui, dá só uma olhada como os pés estão lindos, maravilhosos e carregados com cachos. Mas antes eu vou pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e acionar o sininho aí para receber as novidades do TV Sítio. Sr. Roberto Loschi, estou vendo aqui que tem uma produção muito interessante, né, depois da poda que foi feita, né? Essa videira aqui, ela sofreu uma poda intensa, né, Juarez? Nós podamos ela em dia 25, mais ou menos, de julho, que a intenção era tirar as uvas para o Natal. Depois aconteceu aquilo que nós... Em agosto teve o problema da geada. Geada preta, exatamente. Houve brotação, mas queimou o ponteiro do broto e também quebrou o cachinho que estava saindo dentro. Larguei e não mexi. Quando foi meado de outubro, nós fizemos aquela poda reduzida, onde que aproveitamos a coroa, e a primeira gema, olha, que deu para aproveitar. E essa produção é dessa primeira poda. Exatamente, olha, percebe bem aqui, né? Deu essa produção. Lembra que nós comentamos que o cacho viria menor. Depois houve uma brotação normal. Aí fizemos uma desbrota de raleio e deixamos aí a quantidade certa de galho. Quando foi 15 de novembro, mais ou menos, fizemos essa outra poda aqui. Já em cima daquela produção. Exatamente, em cima da produção. Então, veja bem a carga que está agora. Olha para você ver que carga que está. É uma uva que deve sair em março, mais ou menos. Então, nós conseguimos duas safras no mesmo momento. Se a gente não tivesse essa técnica, a gente ia ter aquela primeira poda lá em julho. E não teríamos produção. Então, hoje, com esse novo jeito de fazer esse manejo, então, a possibilidade, mesmo você errando a poda, fazendo acontecer a produção em outras épocas. Você veja bem o solo aqui, né? Olha, o solo. Então, muita cobertura morta e muita matéria orgânica. Então, por isso que dá para fazer esse abuso do pé da videira. Porque ela está bem nutrida, né? Exatamente. Se não estiver bem nutrida, é impossível fazer esse abuso com a videira de podas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho